É um orgulho jogar com os melhores de Portugal, aprender também. Fiquei muito ansioso que chegasse hoje e treinar. O objetivo é jogar bem, mostrar ao selecionador a melhor qualidade e voltar sempre que puder. Ainda bem que não há validade, porque o Benfica, o Sporting, o Porto, essas coisas... Não é preciso ter validade, é ser humilde com o outro. É isso que está aqui, neste grupo. É outra profissão. Estou sempre ansioso quando pego na bola, é isso, medo de falhar.